É isso, ou seja, a internet passou a ser um mundo tão vasto de conhecimento e de informação, quer para o bem, quer para o mal, que estamos a tentar, enfim, em sociedade, nos adaptarmos de como é que isso pode ser, enfim, otimizado nas nossas vidas, não é? Portanto, quer em termos profissionais, quer no dia-a-dia, isto porque a internet também serve para nos entreter, serve para, enfim, estarmos com as outras pessoas e nos relacionarmos, ou pelo menos potencia isso, ou abra oportunidades para isso, e em termos profissionais, tudo aquilo que já está construído à volta da internet. Mas como é, enfim, um mundo dinâmico, portanto, há coisas que estão a ser desenvolvidas à medida que vamos experienciando, tem coisas boas e menos boas, mais perversas, e eu acho que o grande desafio é, a partir do momento em que nós temos noção do que é que estamos a utilizar como bom, ou darmos, enfim, como bom, dentro da bondade que achamos que merece, aquilo que estamos a fazer e aquilo que estamos a utilizar na internet. Eu julgo que esse é, talvez, o grande desafio. Quem tem mais experiência já sabe, enfim, de uma forma mais prática, o que é que pode tirar partido com mais potencial, para o seu trabalho, para o seu dia-a-dia. Em termos de entretenimento, já existe, de facto, uma indústria montada sobre o digital, que também, enfim, abre muitas oportunidades e está, digamos, a oferecer grandes desafios para quem está nessa área. Portanto, eu diria que estamos a viver, enfim, uma aprendizagem ainda constante e dinâmica, não é? Portanto, normalmente as tecnologias, as outras grandes vagas tecnológicas tiveram um tempo de maturação muito longo e muito lento e, portanto, tivemos também um tempo de velocidade quase idêntico. Tivemos tempo para perceber o impacto, tivemos tempo para, enfim, amadurecer a ideia e também de nos posicionarmos no que é que isso te trouxe de bom. Com a internet, esta velocidade é completamente diferente, ou seja, não temos tempo para acompanhar, menos tempo temos para amadurecer e, portanto, vamos vivendo e experienciando quase que, em real time, que é o grande desafio, eu julgo que é isto que diferencia realmente este turbilhão, como falavas. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.